O comprovante de residência, acho até inclusive muito certo isso, passa a ser obrigatório para quem vai se vacinar contra a Covid. Bruno Protássio está ao vivo com essa notícia e traz os detalhes pra gente aqui na nossa Tela Touch. Ô Bruno, isso se baseou de fato em quê? Tinha gente morando em outro município, vindo se vacinar aqui em Maceió e vice-versa, era isso? Exatamente isso, Tiago. O que as pessoas estavam fazendo? Saindo das suas cidades, até mesmo dos seus estados e indo para outras localidades em busca da vacina. E por conta disso, essa decisão acontece agora aqui para o estado de Alagoas, através de uma nota informativa que foi divulgada pela Superintendência de Vigilância em Saúde no dia 24 deste mês. Informando que a partir de agora é obrigatório apresentar o comprovante de residência antes de tomar a vacina contra a Covid-19. Se for comprovado que a pessoa não reside no local, no município, na cidade, ele vai ser orientado a buscar a vacina exatamente na sua própria região. Para evitar esse fluxo que estava acontecendo de pessoas buscando em outros locais, em diferentes cidades e até mesmo estados, como a gente já reforçou. Então, nossa equipe também entrou em contato com a Prefeitura de Maceió, através da Secretaria Municipal de Saúde, que informou que vai seguir esta determinação. E nós estamos aguardando também a resposta da Associação dos Municípios Alagoanos. Nós entramos em contato através da nossa produção para saber se as demais cidades aqui do estado também vão seguir esta nova recomendação. Então, fica a orientação para todo mundo agora que for tomar a vacina. Vá na sua própria região e com o comprovante de residência também, Tiago.